Nessa última semana entrou uma galera nova aqui na Irmandade E se tem alguém entrando na minha casa, eu preciso saber se eu posso confiar ou não nessa pessoa Então eu fiz um cofre, com uma seta gigante em cima A ideia era realmente chamar a atenção E o plano desse cofre era simplesmente saber se esse pessoal novo ia acabar me roubando ou não Então dentro dele eu escondi diamantes e até netherites O problema é, o pessoal é bem pior do que eu imaginava Eu achava que apenas os participantes novos iam roubar E um só no máximo, só que foi pior Mais de uma pessoa roubou e uma pessoa da Irmandade Antiga também Realmente, isso aqui tá complicado Só que assim, o pessoal não roubou com calma Eles roubaram mais de um pack de diamantes e mais de 16 netheritas Porém, o que eles esqueceram é que aquele cofre era meu E todo mundo que mexe comigo acaba se arrependendo Eu tenho uma sugar de possuir visibilidade Eu peguei todos eles no flagra sem eles saberem Na real, eu vou mostrar pra vocês porque eu filmei tudo, é mais legal do que parece Então antes de tudo, gostaria de pedir pra todo mundo Deixa o gostei no vídeo que é muito importante Se inscreve no canal que a gente tá quase chegando a 900 mil inscritos E se você quer saber quem tanto roubou O que fez se eu recuperei as coisas roubadas E como eu me vinguei Assiste o vídeo até o final, que é muito importante E bom, atualmente eu tenho mais de 3 gravações De 3 assaltos Sim, 3 Então, deixa eu vir aqui pra minha cozinha secreta Que fiz no último episódio Por sinal, se você não viu Passa lá que tá bom demais, sério Mano, imagina essa cozinha aqui Cheia de sugar box E só tem um jeito de escapar dela Mano, é muito legal Sério, passa no vídeo Mas enfim, a primeira pessoa que apareceu aí nessa tentativa de assalto Ou no assalto Foi o Mano Knight Então, vamos ver como que foi Gente, eu dei uma olhada Porque eu recebi Eu recebi relatos de vocês Que a Ayu iria me roubar A Ayu iria me roubar O meu cofre, em breve Aí, eu vou aqui em cima pra espionar Esperando a Ayu aparecer E tem um Knight ali E ele pegou diamante Ele pegou diamante Ele acabou de pegar conquista pegando diamante Será que ele vai pra Nedrita? Ou não? Tomara que ele tampa de volta como tava, né? Pelo menos Tampou, tá Tá, ele deixou exatamente como tava Tá, então ó Temos aqui a primeira pessoa que roubou O Knight Nossa, esse é o disfarce dele? Sério? Tem um Lenny no servidor A Ayu, eu e o Knight Agora então Bom, o Knight já sabemos que ele fez coisa Fica ligeiro, Knight Agora eu vou ficar aproveitando mais a posição de invisibilidade Pra ficar de olho e ver se a Ayu faz alguma coisa também Vamos ver, né? É, como vocês viram Eu recebi fofocas de que a Ayu iria roubar o meu cofre Mas eu achei o Knight lá Só que como se não fosse ainda o suficiente Eu continuei lá em cima Eu fui resistente Eu continuei lá em cima parado de boassa Assistindo o animizinho enquanto eu ficava invisível Quando de repente Realmente A Ayu apareceu Olha só como foi Mas esse foi mais legal que vocês imaginam Gente, eu tô aqui há um tempo já Peguei até mais poções aqui da minha choker E a Ayu acabou de passar por aqui Eu não sei exatamente onde ela passou Mas ela tinha passado por aqui Eu só não tô mais vendo ela Será que ela tem poção de invisibilidade? Ela tá online no servidor Ela tá online no servidor Eu só não sei onde que ela tá Onde será que ela tá? Se bem que eu posso ir pra lá Já que não aparece Monique Olha, olha lá A Ayu ali Olha a Ayu ali É Ayu, né? Como que eu me garanto que não é o Knight Usando a skin dela? Se bem que o Knight Não, a cabeça dela tem relevo na skin Então não dá pra ser o Knight falsificando Eu vou descer lá Eu vou descer lá Olha lá Ayu Ayu tá roubando o meu cofre também Eu pensei que ela tinha parado de ser ladra no top Mas ela tá olhando as placas Ali, ó Ela tá exatamente ali, olha Cofro de LG Não roube Ela tá na frente do meu cofre Com a placa de não roubar e tá olhando Eu vou lá mais perto Tem uma poção mesmo? Não tem problema Eu acho Ó, ó, ela tá bem pertinho Ela vai quebrar Ela vai roubar o meu cofre Meio enterrando Ela vai entrar pelas paredes Tem mais de ter Tem dois minutos Não tem ninguém perto? Tá A parte boa é que como eu não mostro o nosso nome em cima Ela não vai conseguir saber que a gente tá aqui Eu vou olhar tudo que ela vai fazer Não tô nem aí Ela tá olhando o balde minério Tem o balde com as cabeças ali O balde que o Knight roubou o diamante Será que Mano, será que ela vai na bagulha de Nedrita? Mano, se ela for na bagulha de Nedrita Vai ser muito bom Por favor, vai na bagulha de Nedrita Por favor, vai no bagulha de Nedrita Por favor, por favor Agora que ela vá Por favor, vai Por favor Mano, primeiro que ela vai falhar Ela já falhou no teste de identidade Ela já roubou o meu cofre ali Eu não sei se ela pegou alguma coisa ou não Mas ela tá no meu cofre Fracassando no teste de identidade Que era a ideia mesmo Eu sabia que todo mundo Os novos perdi-pensais ficam tentados Mas Opa 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 Tá, ela pegou a bagulha de Nedrita falsa Ah não, ela citou o que é falsa Ela citou o que é falsa Ela citou o que é falsa Ela vai abrir o baú Ela tem que pegar alguma coisa do baú Mano, pega 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 Pega, por favor Pega, por favor Vai Vai Vai, tá com o que é Não Aí, aí O crime compensou Eu tenho um poço ainda Já, já Ela aparece aí Mano, bom demais Mano Eu sabia, mano Eu sabia Eu tinha certeza Que a galera nova da irmandade Ia que nem louca no baú Eu tenho certeza Que mais alguém Deve ter passado Eu conheço meus amigos Mano, eu sabia Que eles iam ir lá Mano, eu botei um cofre E uma seta Mano, eu sabia Que eles iam ir Mano, funcionou Perfeitamente Olha ele indo lá Olha ele indo lá Deixa eu descer Eu quero ver de novo Eu quero ver o que ela vai fazer Ela vai ter que pegar recursos Pra pegar os itens dela agora Mano, que da hora É Arba, arba Ai, bom demais A minha dúvida é Agora que ela sabe isso O que ela vai fazer Tipo Vou botar só pra vocês Poder ver minha cabeça Ela vai fazer alguma coisa Contra mim Ou não Mano É Eu tô muito feliz Que eu peguei Ela e o Knight No flagra Não sei falar as palavras Eu achei muito legal Mano Eu sabia que eles iam passar lá Tá ligado Só que eu não sabia Que eu ia conseguir pegar 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 Cara dura Olha só isso Gente, gente Gente Eu tô literalmente Conversando com o Knight Aqui Trocando áudio de meme E o Delete tá entrando No complexo Mais nem menos Você tá vendo, né, Knight? Mano, ele entrou Do jeito mais legal possível Mano, ele foi agachadinho Ele não tá nem aí Por sinal Eu vi você entrando, tá, Knight? Só pra deixar bem claro Ah, bota fé Eu não peguei nada lá Vai, arba, é, Zé Arba, é, vai Você quer tanto Agora você vai, arba Você não queria Agora tu vai roubar Não, agora tu vai roubar Tu queria, tu vai roubar Vai lá e pega Posso explicar Vai, fala Rouba alguma coisa Rouba alguma coisa Aí, vai Gente, eu posso explicar Não, não Tu começou, tu termina Vai lá e rouba O Knight Roubar o quê? Entrou no meu cofre Rouba Eu não vi roubar, não Não, então Não Não, você vem colocar alguma coisa Coloca lá, então Não, eu vim Eu vim só ver Curiosidade O que você acha, Knight? Não sei não Deixa eu sair daqui O jeito que ele entrou Foi suspeito Mano, eu só quebrei Um bloquinho embaixo E entrei lá E travoando assim, ó Ele deve não tem É verdade Mano, chegou mais um Não, você sai Você sai Você sai Você sai Deixa eu arrumar Deixa eu arrumar o cofre aqui Não, para Porque todo mundo quer meu cofre, mano É um cofre? É um cofre É a porta de cofre aqui Olha, gente Você viu que tinha a barra de nederita lá Ninguém respeita Você viu que tinha uma barra de nederita falsa lá? Não, eu que coloquei lá Pra ninguém tentar roubar o item frame Ah, bom Eu tô falando pra você Porque vai que você fala Que tinha nederita de verdade E fala que eu roubei Por quê? Você roubou? Não Você roubou Só uma barra de nederita Ele tá querendo muito passapando Eu acho que roubou Eu não confio Eu não confio Eu não confio Ih, partiu pra agressão Tá nervoso? Eu tô dando uma olhada aqui Os caras já trollaram as estátuas Fizeram a casa toda torta ali Meu Deus Não, os caras não estão nem vendo Fizeram até uma casa invisível aqui Ô, mas eu vou deixar vocês aí Falou pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Não pega fogo Eu vou tacar o óleo no coração Pode tacar uma efética ali Não pega fogo não Nossa, os caras não estão lá Os caras estão no óleo Olha o Pedro que chegando do nada Ele vai embora E bom, agora que eu passei pra vocês Todos os textos que eu tive de investigação policial Lá JPVP Vocês podem ver Que a Irmandade está fazendo roubações Bom, tá meio escuro e tá de noite Porém, eu não vou dormir Porque lua cheia Lua cheia, nós não dormem Agora o rolé Antes de ir pra lá Ah, o Elquinho fez uma coisa aqui O que é isso daqui? Deixa eu dar uma olhada Loja de surpresa Deposite no seu baú Itens de valor Blocos, dimas, esmeraldas, comida, etc Será, esse será o pagamento Você receberá algo equivalente Em troca de uma forma de build Tá, então basicamente Eu posso pagar o que eu quiser Sendo bloco, dimas, esmeraldas, comida, etc E eu vou receber um pagamento equivalente Ah, eu acho que eu devo ter Uma esmeralda em casa Deixa eu ver se eu deixei na casa antiga Olha Nogal devolveu minha picareta Ela renomeu como Nogar Melhor amiga do mundo Tá bom, vou deixar com esse nome então, amiga Bom, pra quem não tá ligado No último episódio A gente precisa picareta pra ela Pra ela poder fazer as coisinhas dela Então, que alegria que eu consegui ajudar ela Que ela que ajudou Enfim, vamos dar meio pack de bloco Desmeralda pro Elquinho Eu acho que já vai ser bem útil Pras coisas dele Eu espero, né Eu quero ajudar o Arquinho, né Tem aqui o meu baú Lajota Vamos colocar meio pack de bloco de Ó, o baú vai pegar automaticamente Boa Então, bom Fizemos um pagamento pro Elquinho Vamos ver no que dá, né Agora, vamos dar uma olhada No nosso cofre Vamos ver o que aconteceu nele Eu sei que tem placas nele Vinha desarmado Valor do resgate Uma cabeça de LGGJ Assinado Ayuzão Sério? Bom Como vocês viram A Yu pegou todos os meus diamantes E também pegou as minhas barras de naderita E ela quer acabar desarmado Bom Eu acredito que ela quer pegar os meus itens E ela vai tentar me matar Na hora que for pegar a minha cabeça Quase que ela acha que Depois que ela me pagar Eu posso matar ela Então Eu tenho um plano É É Eu tenho um plano bom Eu tenho um plano bom Sacar só, gente Eu tenho um plano perfeito Pra enganar a Yu E pegar Minhas coisas de volta Eu vou precisar de Enderpearl E uma trapdoor Eu acho que isso aqui já vai ser barrigo suficiente Na realidade Pode funcionar muito bem Vamos ver Agora eu desço aqui na minha prisão E eu posso ir pro Não posso vir pro aqui na realidade A única coisa que eu tenho que fazer É botar uma trapdoor aqui E atirar uma enderpearl Tá Eu deixo uma enderpearl aqui E eu peço pra alguém simplesmente fazer isso Aí eu vou ser teleportado Tá Agora a questão é Eu preciso fazer alguma coisa a respeito Deixa eu ver se antes de qualquer coisa Eu consigo achar meus itens Pra eu recuperar eles Tá, os baús da Yu não tá aqui Provavelmente ela escondeu os baldão em algum lugar O rolê é Como não tem nick em cima da nossa cabeça Teoricamente a gente não tem como saber Onde tá os peixes da Irmandade Mas eu tenho um palpite que pode Isso é uma pessoa? Não, uma abelha Eu tenho um palpite que pode funcionar Calma aí Eu não garanto nada na realidade Mas se funcionar, vai ser legal Ó, esse ponto verde aqui sou eu, ó Ou não? Não Tá, esse mapa só atualiza quando clica Então, se a Yu tiver que ela não vai aparecer, né? Bom, gente Eu tô planejando aqui o que eu posso fazer ou não com a Yu Mas eu pensei numa coisa E se ela gastou os diamantes Essa é a nederita roubada Então, eu vi que a Santa Online Eu vou perguntar pra ela Pedir pra entrar no grupo aqui Mas ela tá demorando pra entrar Ela falou Peraí que ela vai entrar Vamos ver Ah, ela tá ali atrás Não, mas eu vou falar com ela bem Aqui de longe Só pra ver a reação dela Oi, Alexia Bom dia, bom dia Sam, Sam Precisamos conversar Medo, medo O que que foi? Não, não Relaxa Tu sabe que a armadura A Yu tá usando? Ser diamante, ferro Ela tá usando nederite Tá usando nederite completa? Completa? É isso que eu tava falando pra você da última vez Nederite completa Tá, 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 tá Então, ela tá usando nederite completa, né Uhum Por quê? Ela me roubou Que? Eu sabia disso Eu sabia Então, é o seguinte, Sam Eu tava planejando aqui Como eu poderia basicamente recuperar O que ela roubou de mim, sabe? Aham, aham Aí ela falou pra eu ir visitar ela desarmado E que ela queria minha cabeça Aí eu pensei Pô, beleza Assim eu posso recuperar meus diamantes E minhas nederites Só que eu posso recuperar os diamantes Mas e as nederites que ela gastou? Você vai recuperar, no caso, a armadura, né? Não, mas eu queria minha sederite Não precisa de armadura Então, aí agora você se pegou, né? Então, Sam Eu gostaria Eu gostaria de De sua ajuda nessa missão Tá, tá, tá Me explique melhor O que que eu faria pra te ajudar? Bom, me encontra na frente da minha prisão Eu vou desligar aqui do grupo Pra gente falar por lá Beleza, beleza Tá, a qualquer momento A Sam vai aparecer aqui E a gente vai poder falar com ela Olha lá, ela tá chegando ali Então quer dizer que você foi roubado, LG? É, Sam Por incrível que pareça Aquele meu cofre inofensivo e seguro Foi assaltado Ah, era seu, então, né? Que tinha uma seta bem chamativa Apontando pra lá Você tinha guardado coisa lá de verdade? Ah, era pra saber Se os novos Irmandardens eram honestos, né? Mas nessa eu quebrei a cara Porque aí o roubou tudo Eu vi o Night roubando E pra piorar Até os Irmandardens eram antigos O Delete tava entrando lá Na cara dura E ele falou mesmo pra mim Posso explicar? Todos falsos, LG Eu fui uma das únicas pessoas Que não foi lá, tá? Me chamou muita atenção Mas eu falei Ah, mano, ninguém vai guardar um bagulho lá Mas o que que você guardou lá? Só pra ter uma necessidade dele? Eu guardei diamante Porque eu queria saber mesmo, né? Mas é o seguinte Eu tenho um plano Eu vou precisar da sua ajuda É, vem aqui na minha prisão Não, eu não vou conseguir voltar daí, LG Nossa, do jeito que eu falei Parece que como se fosse te prender, né? É, não, LG Nossa, ô, ô Não, mas na moral Se eu fosse te prender aqui Eu poderia ter inventado essa historinha Pra te enganar, né? Funcionar mó bem, né? Ah, nossa, LG É mal? Isso é mal, tá? Não faz isso, né? Não, mas entra aí Pode entrar Não vai morrer de nada de cada um Não, pode ficar tranquilo Ó, LG, mas eu não vou conseguir sair daqui Não, pode ficar tranquilo Eu fiz uma sala nova da minha prisão E eu acho que eu posso usar ela Pra escapar da IU É, entra aí Eu vou entrar Pode entrar, pode entrar Aí, tá Ó, basicamente aqui é uma sala Que só você consegue escapar Se você manja muito de Minecraft É... Bom, você pode ver com o chão de Shuker Tem algum item específico, não tem? Melhor Eu vou mostrar pra você Que vai ser interessante Vem pra cá Tem uma passagem secreta Aqui Cadê você? Fica em cima da Shuker marrom E abre ela O que é isso? É pra testar Por que que a Shuker abre? E cai a gente? Você viu? É só os mais inteligentes que passa, né? Mas eu tô te mostrando isso aqui Porque eu preciso da sua ajuda Pra a seguinte coisa Sobe aqui Ah, ah, ah Se eu tacar uma enderpeu aqui A enderpeu vai ficar voando sem parar E se por acaso Eu vim pra cá E você fechar a trapdoor Eu volto pra cá Aham E eu vou precisar da sua ajuda Com a seguinte coisa Eu preciso que você coloque a minha skin Deixa eu te matar Pra eu pegar uma cabeça falsa minha Porque a IU Que é uma cabeça minha Ela não falou que precisava ser real E com isso Eu vou recuperar meus diamantes E vou dropar pra ela a cabeça E vou falar Se você quiser a cabeça real Eu vou ser que devolvendo as delitas E nisso Eu vou estar num grupo com você aqui Eu vou falar Agora, Sam E quando eu falar agora, Sam Mas eu só me traz pra cá Ela não pode me atacar nem nada do tipo Tá, pera, pera Deixa eu ver se eu entendi Eu vou estar usando a sua skin Pra você me matar E conseguir uma cabeça falsa Isso Ela não vai te matar, não? Você vai chegar Eu tô armado, LG Eu tô full na delite Eu vou ter armadura invisível Só que ela não vai saber Caramba Então, só que assim Por precaução Por causa que o Delete Já conseguiu me matar Com uma strap hit kill Então, tem como matar mesmo O fundo da delite Então, por precaução total Eu vou estar num grupo com você Enquanto eu falo, Caio E na hora que eu dropar A cabeça falsa Falar pra ela Deuver minha delite Eu só falo Agora, Sam E você me traz pra cá Ela não tem como me atacar De jeito nenhum Mano, LG Cara, parabéns De verdade Você transcendeu, véi Que plano mais Mil QI Mano, mil QI Transcendeu um milhão de QI, véi Nem eu pensaria num bagulho tão doido assim Tá, então Então, eu posso contar com você pra isso, né? Pode, pode Então, basicamente Eu tenho que ter a sorte agora Da Ayuta livre Eu acho que ela tem live agora Então, eu vou esperar um pouquinho Por causa que a galera vai dedurar pra ela Porque a galera é ligeira Então, eu vou esperar Ela acabar A gente se reúne E eu passo a perna nela Pra pegar minhas coisas de volta E daí, depois Se eu conseguir recuperar tudo Como pagamento de Dom Manoelita Pode ser? O Manoelita, sério? Uhum, uhum Perfeito, então, LG Fechado, fechado Tá, mas vamos fazer um negócio da cabeça agora Porque as bombas Aquela ser do servidor Vê se coloca a minha esquina É verdade Pode ser, pode ser, pode ser Tá, então Só vamos Não, vamos Como é que sai daqui? É por aqui, ó Ué Vamos sair daqui Só pra gente poder Guardar seus itens Em algum lugar seguro, né? É verdade, é verdade Ô, louca, LG Você tá mó redstone, né, véi? Você viu? E foi meia hora pra fazer isso Meia hora Com tutorial e uma cópia do mapa Com tutorial Tudo, esquema Enfim, LG Onde temos um baú aqui? Eu que no inventário Ah, tem um baú aí, Sam É que susto Mas bota a skin Bota a skin antes Tá, tá Eu só vou guardar os itens aqui É verdade Eu vou botar a skin logo, tá Ô, você vai precisar segurar isso aqui pra mim E isso também Não é só você botar no baú É que não cabe mais Ah, tá bom, tá bom Beleza Tá, vou botar a skin aqui Samba Cara, que está carregando a LG Beleza Ó, 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 ó Sam, eu vou ter que fazer Vou ter que fazer um dojinho pra você, Sam Sam O quê? Você tá linda Você tá deslumbrante Senão, né, mano? Calma Cisqui aqui Belíssima Primeira vez que te fecho bonita na vida, Sam Nossa, parabéns Caraca, mano Que maldade, LG Beleza, beleza Passaram bem, Sam Passaram bem É isso aí, ó Esse, esse, esse Cara Olha, me sinto Deixa eu até Deixa eu até colocar aqui pra desmarcar isso daqui Sam Vai funcionar perfeitamente o nosso plano Obrigado Acabando Você teve um plano mirabolante Tenho que confessar Ó, agora Sam Pega seus itens Tira o disfarce E daí você vai colocar o secreto E eu vou chamar a Yu Vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Pegou seus itens Acho que peguei tudo Você não vai pegar o baú de volta? A baú é cara Baú sim, bastante cara Bom, vou ali tirar meu disfarce secreto Mas tu lembrou o caminho? Ah, não Eu tenho que jogar uma enderpeu, né Eu vou lá contigo Beleza, beleza Jota tem um clone nos minds Você tem que tirar essa skin daqui a pouco, tá bom? Mas vai, você vai no local primeiro Olha, eu tô ficando tempo É, então Por isso não falou, né? Mas você vai pro local primeiro que é mais seguro Tá, tá Não, mano Que bagulho Mega secreto Tá bom Eu vou tacar enderpeu aqui E daí é só você fechar na hora Mas não fecha na hora errada Tá, é Troca de skin Enquanto isso eu vou criar um grupo O nome do grupo vai ser XD E a senha vai ser XD Tá bom Vou colocar a senha pela primeira vez Pra ficar bem seguro, tá? Tá, tá O nome do grupo vai ser XD E assim vai ser XD Isso, vai lá Vai lá, tá, que é isso Tá, gente Ó, criei o grupo aqui Agora se esperar a Sam Entrar E com a skin dela E dar tudo certo E a partir daí a gente se chamar Depois disso É só torcer pra dar tudo certo, né Agora se vai dar certo Eu não sei mais Então vai pra isso, né Sam, tá me ouvindo? Tô Tá bom Ó, fica pertíssimo da trapdoor E na hora que eu falar Agora a Sam Você abaixa ela, tá bom? Fica pronta Eu vou falar agora a Sam E tu faz isso, tá bom? Vê se não morre, tá? Tá, ó Não esquece que vou estar conversando com a Yu Então, tipo Você vai tá ouvindo eu Mas não vai tá ouvindo ela Então não estranha a conversa, tá bom? Só tipo Fica atento Que ela fala agora a Sam E agora a Sam Beleza, beleza Tá, até já, já Obrigado, tá? Até Agora a gente só tem que ir até a Yu E torcer pra que dê tudo certo Ó, gente Ela não sei se a Yu sabe da armadura invisível Então eu investi uma armadura completa Pra enganar ela E daí ela não vai poder atacar a gente Então agora é só chegar lá Se não me engano Ela mora naquela casa de ferro ali Com os blocos que eu dei pra ela, né Caraca Oi Eu venho desarmado Mas você vem funederite, né? Claro, né Tem que proteger meus interesses Então, é Acho que você já deixou bem claro Que foi você, né? Então Eu vou disfarçar Porque se você me viu ali Você tava me espiando Eu vi que você tava me espiando Bom De qualquer forma Eu quero o que é meu E eu trouxe o que você queria Uou Tá Tô pronta Ah, peraí Você tá funederita Eu não tenho Nem de elitra E eu tenho que pagar primeiro Ah, mas eu sou honesta, né? Todo mundo sabe disso Por isso que você me roubou, né? Ah, mas isso aí é outra coisa Ai, 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 ai Amigos, amigos Negócios da parte, LG Exatamente Então a gente recebe o produto Pra depois pagar, né? Nunca foi num restaurante? Ué, vai, vai Pó botando a chúcar aí Pó botando a chúcar Tá, mas você não vai levar Minha chúcar embora não, né? Não, a chúcar Não tô de boa da chúcar Só quero o que tem dentro dela Deixa eu ver Tá Tá faltando coisa aí Não, inclusive fiz a barra aqui Pra você, ó Não tinha barra não É, então, né? Era pra ter quatro barras de nederita Era pra ter mais ou menos Uns 47 bruto E uns 13 diamante normal Mas, ó Pensa pelo lado positivo Eu fiquei full nederite Sem quebrar nenhuma madeira Tá, mas eu perdi minhas coisas Tá, mas, ó Pensa pelo outro lado Olha só, LG Nós somos amigos E você vai estar sempre comigo Foi você que minerou Essas nederites Com as suas próprias mãos, velho Mas você podia ter Não, não, não Ai, o crime não Eu me sinto muito próxima de você Usando essa Não, pode ficar tranquila Que o crime não compensa Ó, eu vou te avisar Falta 11 minérios brutos Três barras de nederita E 12 diamantes Ou você paga Ou você vai perder Tudo que você tem, tá bom? Ah, e aliás Toma seu pagamento Agora, Sam Vai, Sam Vai, vai, vai Vai Deu certo, Sam Deu certo, Sam Deu certo Perfeito Plano perfeito Na moral Mano, ó Eu peguei de volta aqui Não é tudo Mas, não tudo Infelizmente Mas, toma sua barra de nederita E eu ameacei ela Que se ela não devolveu O resto, ela tá ferrada Então, vai dar bom Depois eu posso Pender uma prisão Caraca, mano E ela nem tentou te atacar, não? Nem tinha escolha Ela nem entendeu o que aconteceu Cara, que você só sumiu do nada Eu só sumi E eu falei bem assim, ó Ó, aparece os meus negócios Hoje tá ferrado Então, Sam O bagulho tá É, você ameaçou ela E eu já digo Todo mundo aqui tem medo de você, tá? Pois é, pois é, né? Sam Foi um prazer trabalhar com você, tá bom? Pode contar comigo Eu precisar, tá bom? Tamo junto Tamo junto Tamo junto Cuidado que eu não sei Que ela vai estar meio recortada E bom, brincadeira Essa parte Esse foi o vídeo Eu ainda quero fazer alguma trollagem Caiu só pra ver no que dá E se ela não for pagar os negócios Pra ser sincera Eu nem tô ligando Eu só queria ver a reação dela Caso eu fizesse isso Mas, enfim Espero que você gostou do vídeo Deixa o seu gostei Vejo vocês no próximo É nóis E falou e oba Tchau, tchau Tchau, tchau